E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje eu tô aqui com a Letícia e com a Bruna e a gente vai fazer um duelo aqui na piscina de quem é o melhor mergulhador daqui. Eu sou profissional. Eu quero ver, a gente vai tentar descobrir quem que é o melhor mergulhador. A Bruna, talvez, possa não se sair muito bem, porque eu ensinei ela a nadar esses dias, e na parte do mergulho, ela não saiu bem, ela não conseguiu mergulhar. Mas nada impede da Bruna entrar no duelo com a gente, né? Ela tá aqui pra se divertir. Passar vergonha. Ela tem que aprender a nadar, então nada melhor do que nadar pra ela aprender a nadar, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? Eu também acho justa, né? Ela tem que nadar pra aprender a nadar. Vamos fazer isso aqui hoje. Lembrando aí, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, a sua inscrição aqui é muito importante, muito importante mesmo. Como que vai funcionar esse negócio? Eu vou pegar meu celular ali e a gente vai cronometrar. A gente vai fazer um duelo de quem vai e volta mais rápido. Bom, vamos descobrir aqui quem que é o melhor mergulhador. Só não esquece de dar uma seguidinha na gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá, porque a gente anda postando muita coisa por fora dos vídeos lá. Então, pra você que gosta de ficar ligadão, vai lá, segue a gente. Bom, vamos fazer o seguinte. Quer começar, Letícia? Ou você começa, Bruna? Letícia. Ah, mas o que que tem que ter com isso? Já passou por Letícia. É porque ela não sabe nadar direito, né, mano? E aí ela vai ter problema nesse negócio. Bom, vamos pegar ali o cronômetro, pra gente ver aqui quem que vai ser o melhor mergulhador aqui da casa, hein? Bom, agora chegou a hora, Letícia. O cronômetro tá no jeito. Tá pronta? Então vai lá, ó. Não, pode deixar aqui comigo aqui, vai lá. Não, daqui que eu vejo. Eu que vou ver pra ela contar. Tá do jeito. O tempo, tá. Vai, Letícia. Vai você primeiro! Ele primeiro, tá achando o quê? Começa com você. Beleza. Sempre me joga na piscina. Agora quem caiu foi ele. Nossa, eu tava no nariz. Bate aí, amiga. Ai, que foda. Cobravinho! E aí, você vai ter vôo? Ah, nem vem não, filho. Você vai ter vôo? Nem vem, Tícia, né? Bom, o negócio é o seguinte. Cadê meu celular? Tá comigo. Bom, brincadeiras à parte, né? Já vai entrar na piscina mesmo. Que mal que tem se molhar. Mas, enfim, o cronômetro tá aqui no jeito que você vai querer segurar agora. Quer me jogar na piscina? Já tô molhado, tá nem aí? Vai, vai, vai. Só que eu vou avisando. Se tentar me derrubar de novo, eu vou levar junto. Não. Então vai. Eu vou levar junto. O que você tá tentando me derrubar? Por quê? O que você tá tentando me derrubar? Não! Bom, Letícia, você começa no mergulho. Eu... Vamos ver quanto tempo a Letícia vai demorar pra ir e voltar no mergulho. Vamos ver. A Bruna não tem muitas moral de mergulhar. Mas hoje ela vai conseguir. Letícia, você tá pronta? Deixa eu falar uma coisa. Pode pular daqui já mesmo? Pode pular daqui, ó. Você vai pular daqui. Vai bater lá do outro lado. E vai voltar. Se você vai fazer mais rápido que eu e a Bruna, nós não sabemos. Vamos ver agora. Tá pronta, Letícia? Tá. Ó, vamos ver quanto tempo a Letícia vai fazer isso aí. Quanto tempo ela vai fazer? Não já, hein, Bruna? Coloca aí, ó. O cronómetro vai iniciar, hein? Tá. Então vai. Dois, três e vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá morrendo ali, ó. Tá surpreendendo pra atravessar do outro lado ali, hein? Vai, Letícia. Melhor que eu, tá. Vai, Letícia. Vai. Olha. Quanto tempo, quanto tempo. 27 segundos. A Letícia foi e voltou. Agora. Você quer ir? Vai você, Bruna. Ah, vai você mesmo que eu não... Tá bom, tá bom. Então eu vou. Eu vou deixar a Bruna aí por último, já que ela não sabe nadar. E agora vai ser minha vez. Vamos que vamos. Como que foi o negócio aí? Péssimo. Hã? Péssimo. Fazia tempo que você não mergulhava? Fazia. Ixi. Um pouco sem fôlego. Mas foi de boa. Foi tranquilo. Eu vou ganhar de você, sabia? Ó, teve uma desvantagem. O quê? Porque na hora que eu parei ali, eu acho que terminaria ali, mas tinha que voltar, né? Mas tudo bem. Tinha que voltar. Não, mas eu falei isso no começo do vídeo. Tá, tá certo. Fiz em 27. Falei que tinha que voltar. Quero ver você fazer a minha vez. Agora é minha vez. Sai pra fora aí, que você vai ter que ficar aqui na plateia. Segura aqui meu boné. Fica aí com o boné. E bom, vamos no mergulho aqui, vamos ver. Vê se não rouba aí, tá, pra sua amiga, tá? Roubar pra sua amiga, o negócio vai ficar feio. No já. Na hora que vocês falarem já, eu tô aí. Um, três, já! Nossa, ele pulou e eu paro lá do outro lado. Não, não é. Eu tô com o outro lado, Ricardo. Nossa, gente! 15, 16. Nossa. Quantos? 16, assim. 16. O Michael Phelps versão gordo. Bom, eu acho que eu me saí muito bem. Foi top. Tipo assim, você não conseguiu escorregar tanto na hora do mergulho. É. Mas já teve uma vez que a Letícia ganhou de mim nesse desafio do mergulho. Então, galera, a gente não pode subestimar. Agora, Bruna, é a sua vez. Ah, meu. Vamos ver o jeito que a Bruna vai se sair nessa. Vou zerar aqui o cronômetro. Se posicione. Eu não sei nem entrar, eu não sei nem entrar. E vai que vai. Essa eu quero ver. Vamos só ver, Letícia, ó. O cronômetro tá aqui. Vai tá aqui na plateia, Bruna. Pode ir, vai que é tua. Vai que o mergulho é seu. Eu vou entrar, sim. Vai, relaxa. Quando você falar já, amiga. Ah, eu vou perder, meu. Então vai. Já. 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 Vai, 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 vai. O que é isso? Esse mergulho também faz junto, mano. Vai, amiga. Vai, amiga. Eu confio. Hashtag eu confio. Eu acredito. Eu confio. Desde dois minutos. Vai, amiga. Volta. Já tem que voltar já. Ah, mas quantos minutos que tá? Se não, eu já saio. Vem logo. Trinta. Não, dá pra você ganhar ainda, vem. Força. Força. Gente, vai. Vai, Gabriel. Sim. Vai. Vai. Ai, esse aqui não é vergonha, ele pega. Se retira da piscina, vai. Se retira da piscina. Se retira da piscina. Vai, Gabriel. Pô, amiga. Pô, meu. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, infelizmente. Não foi dessa vez, ó. O tempo aqui, ó. Tá horrível. E ela, tipo, tá saindo da piscina ainda, tá ligado? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer um desempate. Eu e a Letícia. Pensando bem, galera. Como a Bruna se saiu bem... É, mal. Bem mal. No mergulho. Com melhores palavras. Ficou eu e a Letícia. Então, eu pensei aqui o seguinte. A Letícia teve um tempo parecido com o meu. Tipo, eu ganhei na primeira. Mas o tempo não foi tão diferente assim. Vamos fazer o seguinte, Letícia. Vamos aqui pra última. Eu contra você. Quem faz o melhor tempo vai ganhar. Eu e você. A Bruna já foi desclassificada. Então, no caso... Tadinha da Bruna, né, gente? Mas alguém daqui pode ganhar. Então tá. No caso, então, Mike. Se eu ganhar nessa, vai ter um empate entre nós dois. Porque você ganhou de primeira. Entendeu? Não, não, não. É só quem ganhar aqui. Quem ganhar aqui ganhou, entendeu? Certeza? Sem essa, entendeu? Tudo ótimo. Tudo bom. Vai que vai. É eu primeiro, então? Pode ficar tranquilo. Eu só quero fazer essa pra gente ficar kit aqui. Pra gente ficar no mano a mano. É, até porque você é homem, né? Quem faz o melhor tempo. Vai ganhar aqui de nós dois. Não tá valendo nada. Não tá valendo dinheiro. Deixa eu ligar o cronômetro aqui, né? Zer o cronômetro. E agora vai ser a vez da Letícia no mergulho. Letícia, pega e tenta. Vou te dar uma dica. Na hora que você cair na água, você tenta ficar com o corpo esticado assim, ó. O maior tempo possível. Por quê? Porque você embala mais. Se você pegar e fazer assim, você perde o embalo do pulo. Assim, daí pula com tudo. É, se você fazer assim, você perde o embalo do pulo, tá ligado? Tá. Vai, vai, tenta aí. Vamos ver, ó. Um, pode ir? Pode. Um, dois, três, já. Pronto. Tá voltando, mano. Ó, o tempo dela tá bom, mano. 14 segundos, já tá com a porta aqui, mano. Não sei não, hein? Ó, Letícia, você saiu melhor do que da última vez. Quanto? Você fez 23 segundos. Nossa, muito tempo. Ela se saiu melhor do que da última. Mas agora, vamos tentar eu. Sai da piscina aqui, ó. Precisa segurar o cronômetro. Que agora vai ser minha vez de mergulhar. O cronômetro, Letícia, tá no jeito aqui. E agora, chegou a minha vez pra gente ir pro duelo final aqui desse mergulho. Será que eu vou ganhar? Ah, com certeza. Fiz 23. Vamos tentar, tá ligado? O negócio tá saindo até o forro aqui dos shorts. Mas, acho que vai dar tudo certo aí. Então tá, vai lá, mais. Vamos preparar aqui pro nosso grande salto. E vamos ver quem que é o melhor mergulhador. Um, dois, três e... Valendo! Vai perder, vai perder. Mentira, gente. Ele vai ganhar muito fácil. Vai ganhar muito fácil. Olha lá, olha lá. Tá voltando. Tá voltando já. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Dez e sete. Dez e sete? Yes. Você tinha feito? 23. 23? Eu não ganhei. Mas você é um mergulhador e tanto, hein? Eu sou um golfinho. Você não acha que eu moro assim um golfinho? Golfinhos são bonitos. Não, golfinhos são fofinhos. Não, golfinhos são bonitos e fofinhos. Ô, Bruna, vem pra cá, Bruna. A Bruna tá meio triste ali, porque não conseguiu mergulhar. Bom, galera, a Bruna tá até triste ali no canto, porque não conseguiu mergulhar. Mas logo, logo, a Bruna vai ficar boa, porque tem muita prova na piscina pra gente fazer aí. Inclusive, na próxima semana vai ter o campeonato da piscina aqui em casa. E, Bruna, você vai ficar ligeiro na piscina. Depois do campeonato, você vai ficar esperto, Fih. Você vai ver se não vai. Você vai aprender a nadar no campeonato. Ou ela morre afogada, ou ela aprende. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carimba o dedo like, que é muito importante. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Me segue lá, também não segue suas meninas não, hein. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima aí. É nóis. Valeu, ué. Fui. E aí